Fala aí galera, aqui é o Cidadão X. Primeiramente, novamente, venho pedir desculpas para vocês por não estar podendo atualizar o conteúdo no canal de acordo com as necessidades dos seguidores ou naquela intenção de acompanhar as principais notícias, os conteúdos mais graves, as coisas mais sérias que acontecem. É uma questão pessoal, tem alguns obstáculos de vida, como por exemplo, pagar minhas contas, que acabam me impedindo de poder sentar aqui, gravar, editar. Confesso para vocês que nos últimos dias eu até paro e gravo alguns vídeos aqui, mas com um sentido de desabafo mesmo. Mesmo sem roteiro, aqueles vídeos ficam um pouco mais extensos, eu acabo me estendendo um pouco demais, ao invés de ser mais objetivo, e fico redundante para alguns, repetitivo, em algumas coisas que eu quero que fiquem gravadas para vocês. Aqueles vídeos sem preparo, que a gente faz espontâneo. E depois que eu gravo dois, três, quatro vídeos em sequência, eu perco a vontade de editar os vídeos, que é para deixar no ponto de publicar para vocês. Eu não fico satisfeito com o resultado. Como eu disse, foi só um desabafo espontâneo. E deixo o arquivo aqui, vou dormir, vou fazer qualquer outra coisa. Galera, é difícil, até para mim, sentar aqui e escolher um tema para tratar com vocês. Hoje, eu abri as redes sociais e vi todo mundo falando Ah, o Orkut vai voltar. O Orkut vai voltar. Aquela rede social antiga, ainda antes do Facebook e tal. Cara, e daí que a porra do Orkut vai voltar, mano? Você tem noção do mundo que a gente está vivendo hoje? Você parou para estabelecer algumas prioridades de interesse em certos assuntos? Está certo que a rede social tem a sua própria pauta de trazer ao debate o que eles querem. Então, eles não querem que você discuta outro assunto, senão o Orkut voltando. Acho que alguns dias, ou poucas horas antes, a discussão era se o Elon Musk estava certo ou não em comprar o Twitter, o que vai acontecer com o Twitter. Cara, é só questão de acesso a informações sigilosas para manipular você. É só isso. Essas ferramentas das redes sociais e algumas outras tecnologias de informação, seja o Grupo Meta, com o Facebook, Instagram, WhatsApp, seja o Google, que controla também o YouTube, ou seja qualquer outra rede social, agora que foi vendida, por exemplo, para o Elon Musk, o Twitter, ou alguma que surja, como é o Orkut. Cara, é só para acessar as informações sigilosas e o seu cadastro, que está contido em cada uma dessas redes, em cada um desses aplicativos, e controlar você e manipular você, te induzindo a pensar ou comprar alguma coisa, ou ter acesso a informações que estabeleçam o seu perfil, para eles julgarem como você é, onde eles vão classificar você, como eles vão te tratar daqui para frente. Eu fico pensando, será que isso é importante? Mas é o assunto do dia? Eu posso estender um vídeo aí de uns 10, 15 minutos a respeito disso. Assim como eu posso estender um vídeo para vocês de algo que eu achei mais grave. O ministro, ou pelo menos o ex-ministro da Educação, do governo Bolsonaro, são tantos, mas o último, o ex-ministro agora pastor de igreja evangélica e tal, todo conservador, direitista, cristão, foi flagrado, disparando arma de fogo dentro de um aeroporto. A galera fala assim, ah, foi um acidente, para mim não existe imperícia, imprudência, não é acidente. Sabe, não é uma questão de que foi sem querer, querendo. Ele disparou uma arma, porque é burro, porque é incompetente, porque não deveria estar armado, dentro de um aeroporto. Mas vamos voltar aqui, um pastor de igreja evangélica, ex-ministro da Educação, disparou uma arma dentro de um aeroporto. Eu fico pensando, qual é a ideia por trás disso? Por que esse cara estava andando armado? Quem aplicou o direito para ele, de dar uma arma para esse imbecil? Eu não entendo. Por que um pastor, ou por que um ministro da Educação, tem que estar armado? Talvez porque, sei lá, é complicado para essas pessoas, que andam com barras de ouro, ficar assim, exposto. Então, se eu andasse com uma barra de ouro, socada no rabo, por exemplo, eu acho que eu andaria armado. Eu ia ficar com medo mesmo. Mesmo que ainda fosse um aeroporto, mas nunca se sabe. porque se você não se lembra, e eu não vou deixar você esquecer, esse ministro da Educação, o Milton Ribeiro, comandava um esquema, ordenado diretamente pelo presidente Bolsonaro, que tinha ciência de tudo, e logicamente era beneficiado pelo processo, um esquema de corrupção dentro do Ministério da Educação, que ele controlava. O Milton Ribeiro passava a missão para alguns pastores, seus aliados, irem em prefeituras, em cidades pequenas por aí, propôs desvio de recurso do Ministério da Educação e troca de barra de ouro. E esses recursos que eram desviados do Ministério da Educação, eram para pastores aliados do governo, que iriam construir igrejas para arrumar mais fiéis para votar no governo que deu dinheiro para ele. Você está entendendo a gravidade do assunto? Eu podia ficar aqui também fazendo um vídeo, bem engraçado, uma espécie até de stand-up aqui, sobre o kit gay lá dos militares, mas eu acho que a questão do Ministério da Educação é bem mais grave. Hoje eu também vi uma notícia que pouca gente talvez tenha dado importância. Eu não sei qual parte do título incomoda a galera a ficar constrangida em dar atenção ou ignorar. que é uma criança índia que foi estuprada e morta, uma menina índia que foi estuprada e morta por lugar inteiro. E acho que eles não satisfeitos em cometer esses crimes, eles ainda jogaram uma criança, a irmã dessa menina, uma índiazinha, um índiozinho, de três anos de idade dentro do rio. talvez ficarem com preguiça de matar pessoalmente ali e se esforçar tanto, joga no rio pra morrer no rio. Cara, eu fiquei tão revoltado, indignado com essa notícia. Preparei um conteúdo a respeito disso. Tudo isso que eu tô falando pra vocês eu tenho conteúdo aqui. Tem um monte de coisa aqui na minha cabeça, um monte de anotação, um monte de observação. Mas, pô, estuprar uma menina e mataram, não sei se pra esconder as provas do seu crime, é só pro sadismo mesmo. Eu acho que essa galera aí de garimpo ilegal não liga mais pra se vão ser presos ou não, eles não vão mesmo. O atual governo defende com unhas e dentes gente desse tipo, criminoso desse tipo, garimpeiro, como se fosse uma atividade legítima pra ajudar a economia do país. E pra garimpo ilegal você tem que invadir terras, sabe, preservadas. E boa parte dessas terras estão em reserva dos indígenas. E tem lá os indígenas, e tem lá os líderes, os líderes locais, tem os ativistas ambientais que não gostam muito, então, a decisão é que o pessoal do agronegócio, invasores, grileiros, ou os garimpeiros podem matar, mata geral. Então, estão aí matando, toda hora você vê a notícia de garimpeiros ou grileiros de terra que mataram índios. E nesse caso aí, sabe, é tão chocante, cara, acho que fica mais chocante um pouco de atenção que o povo dá a esse tipo de notícia. queria gravar um conteúdo, acho que até vou, não sei, dez minutos mais sobre isso, porque eu fico revoltado, né, com tudo que acontece nessa agenda oculta do presidente Bolsonaro. Tem uma agenda, tem um programa de governo. Não era só, né, o dedinho ali, mito, oba-oba, não, as propostas do Bolsonaro eram absurdas, né, ah, pra educação, vamos acabar com o método Paulo Freire, aí não tem mais comunista, né, vamos acabar com a ideologia de esquerda nas escolas, né, e vamos fazer o quê? Defender o nazifascismo? Defender golpe? É como se fosse uma revolução popular e militar? Que absurdo, cara. E eu fico pensando, tem mais essa agenda oculta que me incomoda? Ah, a parte econômica. Pô, colocou lá o cara da escola de Chicago, o Paulo Guedes, cuja única função, a única instrução, a única missão é sabotar a economia do país onde ele estiver, pra deixar esse país na miséria, né, desemprego, inflação, né, destroçado economicamente, pra submeter esse país aos interesses, né, de exploradores financeiros internacionais. Quem tem dinheiro, vem, compra o que quiser no Brasil, inclusive gente. Tá? E eu fico pensando aqui, mas tem mais, a agenda oculta, você quer levar pro lado da educação, ou lado da cultura, cara, é pra sabotar mesmo, é pra criar um escravo ideal, né, perfeito pra seguir as ordens, que é como o gado, que são. E na parte ambiental, tem essa agenda oculta em atividade, né, que é o extermínio, né, dos povos que tentam defender, né, reservas ambientais, porque, cara, sei lá, destruir o clima, destruir o meio ambiente, é uma missão, né, talvez pessoal, ou um compromisso com o agronegócio, ou a parte de uma agenda ainda mais complicada, mais complexa, superior ali, sei lá, né, da organização mundial, de alguma forma, iluminati, não sei, sabe, criar o caos, pode ser qualquer coisa desse tipo, ou nada disso, mas é o que eles estão fazendo, né, e no processo, as pessoas vão morrer, né, como eu disse, líderes indígenas, ativistas ambientais, agora eles estão matando crianças, estuprando, e matando, né, porque pra eles nem gente é, muito não é gente, o próprio Bolsonaro fala nisso, né, e eu fico pensando, sabe, essa agenda oculta, ela é tão sinistra do governo Bolsonaro, que ela nem pode ser publicada, ela nem pode ser reconhecida oficialmente, porque é muito perversa, pra alguém assumir que tem esse compromisso, que tem esses planos aí, pra qualquer área, que seja, economia, né, ou pra educação, ou pra saúde, ou pro meio ambiente, ah, vamos discutir se o Daniel Silveira, um bandido, pilantra, safado, que é deputado, e acha que tá acima da lei, se uma vez que ele foi condenado, porque cometeu alguns crimes, se o presidente pode ou não, dar um indulto pra ele, porque segundo a Constituição, e a burocracia, e um imbróglio, como eles dizem, jurídico, pode, não pode, ele pode ficar solto, não pode, cara, no que que isso importa, você viu a notícia, que é importante pra você de verdade, né, que a nossa inflação aqui, né, tá a mais alta nos últimos 30 anos, praticamente, né, desde 1995, né, até hoje, é a inflação mais alta, nesses últimos anos, é, e você sabe como isso afeta a sua vida, você já foi, abastecer seu carro, preço da gasolina, do etanol, do diesel, já viu o absurdo que tá, ah, vamos discutir se o Daniel Silveira vai preso ou não, eu defendo que ele não vai preso, liberdade de expressão, ele é político, ele pode falar a merda que ele quiser, imunidade e tal, você já foi no supermercado, né, pra comprar qualquer coisa, pra sua sobrevivência, isso é pra quem tá empregado, pelo menos, né, ou quem sabe um subemprego recebendo uma esmola, né, porque o número de desempregados é absurdo, tem gente que nem procura mais emprego, nem sei como sobrevive, sabe, ou não, e, cara, a gente fica discutindo a coisa errada, a gente fica debatendo as coisas erradas, né, eu gostaria muito de poder me dedicar aqui a falar sobre a guerra, né, lá na Ucrânia, porque tem muita coisa que sendo revelada em torno dessa guerra aí, né, as verdadeiras intenções dos Estados Unidos, sua máquina de guerra, né, a OTAN, uma cadelinha dos Estados Unidos pra provocar conflitos, né, as intenções e reações da Rússia, né, as questões táticas e militares dentro da Ucrânia, né, a guerra de desinformação, que manipula o tempo todo, né, o que você sabe, ou a sua percepção, queria falar, né, da estratégia militar russa, queria falar da cidade de Mariupol, que eu acho importante, tem alguns detalhes obscuros ali, ninguém fala sobre isso, né, queria falar da reação ucraniana, ali, composta ali, basicamente, por células isoladas de nazifascistas, né, que são ditos como supremacistas da ultradireita nacionalista ucraniana, cara, eles trocaram o nome dos nazistas e acham que tá bom, você tem que apoiar esses caras aí, porque esse segundo sistema é isso, a vilã é a Rússia e o herói que é vítima também é a Ucrânia, e você tem que ficar do lado deles, e eu, porra, a gente fica discutindo as coisas erradas, e aí eu fico aqui perdido, né, sobre qual conteúdo eu gravo pra vocês, o qual eu dedico o meu tempo e tomo o seu tempo também, tudo isso é importante, tudo isso eu tenho coisa pra falar, mas de maneira mais séria, pra você, quem sabe, ter uma real dimensão da gravidade, por trás das coisas, e aí eu acabo não gravando nada, cara, ou gravo, nem edito, nem publico, desanima, sabeu? Desanima. 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 Desanima.